O Cruzeiro salvou o empate e com o empate salvou a classificação para a próxima Copa do Brasil. O técnico do Cruzeiro, ele avaliou a partida e resumiu em uma frase, faltou futebol, sobrou vontade. Mais informações do Cruzeiro que vem pela frente, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite, boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola. 6h39 e foi um sentimento de alívio. Todo mundo já comentou esta situação, a importância do Cruzeiro avançar o mais longe possível nesta Copa do Brasil. Só com esta classificação foi suada, sofrida e você destacou bem o Felipe Conceição. Então, ele disse o seguinte, Cruzeiro não jogou bem, que não é possível sempre fazer o melhor, mas quando não der na técnica, aí vai na superação, na entrega, na vontade, na força de jogadores que às vezes não estão sendo aproveitados ou que passaram para a condição de reserva. E aí eu cito o Felipe Augusto, autor do primeiro gol, o primeiro gol de atacante do Cruzeiro nesta temporada de 2021. E o Felipe Augusto, muito feliz, depois de ter sido expulso contra a Caldense, tinha até começado o ano, a temporada, como titular. Então, o Felipe Conceição destacou isso. Às vezes é mais superação, mais entrega, e é assim que o Cruzeiro vai ter que atuar neste ano de 2021. Mas eu falava da premiação, 2 milhões e meio já garantidos, e agora o Cruzeiro vai enfrentar o América de Natal. Esse jogo, ou no dia 7 de abril, ou no dia 14 de abril, na Arena das Dunas, em Natal, é mando do América de Natal, isso já foi definido em sorteio. É uma questão da CBF, não tem nada a ver com ranking, com pontuação. Tem time que vai ter um bom ranking, e na segunda fase vai jogar em casa. Então, o Cruzeiro, que a bolinha lá sorteada, naquele sorteio da CBF, é que definiu isso. Não tem mais a vantagem do empate, o melhor ranqueado, mas bem ranqueado. Então, o Cruzeiro vai precisar da vitória. Pelo menos, eu estava vendo aqui o gramado da Arena das Dunas, lá em Natal, impecável. Estádio de Copa do Mundo. E o Cruzeiro, então, tirando de lição essa classificação, de novo, de forma suada, para a equipe do técnico Felipe Conceição, e para ter aí uma tranquilidade. Eu vou até chamar o Léo Figueiredo aqui na turma do Bate-Bola, porque se o Cruzeiro volta de Boa Vista, Roraima, com uma eliminação, ia estar um negócio que eu nem sei mensurar, viu, Léo Figueiredo? Boa noite. Boa noite, Samuca. Olha, ia estar com muita cobrança, porque seria uma eliminação muito cedo na Copa do Brasil. Por mais que o Cruzeiro não tenha um grande elenco, não tenha um elenco do tamanho do clube, não tenha o elenco que o Cruzeiro teve em quase todas as edições de Copa do Brasil, que ele é o maior vencedor, não tem. E o time está em formação com o treinador que acabou de chegar. Mas hoje, Samuel e Emanuel, eu li e ouvi muitas críticas ao time ontem e muitas cobranças, e acho que as cobranças são devidas, as críticas também, quando bem apontadas. Me parece que o Felipe Conceição e este Cruzeiro sabem as receber. Mas eu, sinceramente, talvez eu esteja sendo um pouco mais otimista do que a maioria. Eu não espero o Cruzeiro dando show. Eu espero que o Cruzeiro não dê vexame. Mas dando show, eu sinceramente não espero que esse time dê show contra ninguém, porque eu acho que esse time não tem capacidade para isso. Mas eu espero que esse time não dê nenhum vexame, como deu na temporada passada. Cruzeiro mostrou que o seu treinador, que acabou de chegar, ainda não encontrou a melhor forma de jogar, e talvez ele vá demorar muito mais do que o planejado, porque o Campeonato Mineiro se joga de um jeito, a Copa do Brasil ontem, o adversário ontem, o São Raimundo, ele pode não ter muita qualidade técnica, mas a gente precisa falar que teve bons laterais no jogo, que conseguiu se armar bem, e que o Cruzeiro corria um sério risco de ser eliminado. Então era um jogo muito perigoso. É normal que os caras estejam mais nervosos. Temos que falar também que o gramado estava horroroso, horroroso, e que atrapalhou sim. Ah, Léo, então você vai ficar passando pano? Não, falta futebol, time. Eu acho que esse time vai evoluir, mas não é muito mais também não, gente. Agora, o mais importante é que o Felipe Conceição, ele encontra as alternativas para conseguir os resultados. Jogadores que não estavam bem, ele coloca, e estão salvando, estão indo bem. Ele colocou o time, Samuel, que todo mundo queria ontem, ele começou com o time titular, e para buscar o resultado, ele recorreu a dois caras, que a gente não queria ver nem pintar de ouro. E o Felipe entrou e meteu o gol e foi bem, e o Marcelo Moreno entrou bem de novo. Então, o Felipe Conceição vai encontrando os seus caminhos, mas o torcedor precisa, e eu não gosto de pedir o torcedor nada, porque cada um tem o seu sentimento. Mas se não tiver paciência, não vai conseguir entender o momento que o clube está. Então, agora é torcer, ter paciência, e o Conceição cobrar, e o Cruzeiro ir lá. O termo que ele usou, eu concordo muito, vai colocando um tijolinho. Ontem foi um tijolinho bem feio, Samuel, mas é importante ir colocando tijolinho, tijolinho. Não pode, é deixar a casa cair. Eu só vou fazer uma ressalva em tudo que você disse. Talvez o time que o torcedor esperava ontem teria o Pereira na lateral esquerda. Ah, sem dúvida. E esse time eu também esperava. Esse jogador eu também espero. Acho que, com todo respeito ao Alan Ruschel, que pode virar titulado o Cruzeiro em algum momento dessa temporada, mas o Matheus Pereira é bem superior a ele. Nesse momento já está deixando claro. Muito bem. Então, daqui a pouco, aliás, oito da noite, estaremos no Bastidores com o João Vítor Xavier, com o Eduardo Panze, com o Felipe Conceição, para falar sobre este início de trabalho no Cruzeiro, sobre as ideias, sobre o grupo, sobre esta classificação, e o que vem pela frente, como perguntou até o Emanuel Carneiro, aqui no nosso noticiário. Mas o que vem pela frente é o seguinte. O Felipe Conceição, desde que ele chegou, na próxima semana vai ser a terceira que ele terá a oportunidade de treinar, de segunda a sexta. Porque o Cruzeiro, assim que estreou na temporada 2021, teve o jogo com o Berlândia, aí no meio de semana já teve a Caldense, no final de semana teve a URT, ontem teve a Copa do Brasil. Então já começou a temporada com aquela maratona de jogo, meio e final de semana. Aí tem o Atletique no domingo, depois a Sol América, no outro domingo, aí é o clássico, no dia 21 de março. Aí emenda de novo. 24 de março, Tom Bense, que é o meio de semana. 27 de março, final de semana, Boa Esporte. 30 de março, o meio de semana, o Coimbra. 3 de abril, é o clássico com o Atlético. Este jogo provavelmente no Mineirão. Aí pode ter a Copa do Brasil, jogo contra o América de Natal. A CBF ainda não definiu. Tem duas datas reservadas. 7 de abril, ou 14 de abril. Se for no dia 7, logo depois do clássico. Se for no dia 14, depois do clássico, aí tem outra semana cheia para o Felipe Conceição trabalhar. Para o jogo de domingo contra o Atletique, estreia da camisa do Centenário. A camisa que foi lançada ontem, hoje já começou venda nas lojas. A maioria das lojas, com esse sistema da pandemia, podendo vender apenas pelo WhatsApp, aí entrega. Mas é uma movimentação muito grande do torcedor do Cruzeiro, buscando os produtos do Centenário, com a fornecedora de material do Cruzeiro, a Adidas. Então, essa camisa, o Cruzeiro estreia no domingo contra o Atletique. E o clube alterou até a programação depois da classificação diante do São Raimundo. O Cruzeiro chegou por volta de 6 da manhã, veio de voo fretado, jogadores foram liberados. Havia a previsão de um treinamento nesta sexta-feira, mas esse treino foi cancelado. Então, só terá treino na manhã deste sábado e a única atividade do Felipe Conceição para montar esse time. Ontem, ele falou que está esperando pelo zagueiro Manuel, que reclamou de um incômodo muscular, também um incômodo no joelho, por isso não atuou diante do São Raimundo. Se treinar neste sábado, pode retornar para o time titular. Se não treinar e ficar fora, a zaga vai seguir com o Eduardo Brock e com o Ramon. Aí vamos ver se o Felipe Conceição vai fazer alguma outra alteração para o Cruzeiro vencer e para entrar neste G4 do Campeonato Mineiro. Cruzeiro que em três jogos no Campeonato Estadual, um empate com o Berlândia, derrota para a Caldense e a vitória sobre a URT. Quatro pontos em nove. Precisa melhorar este aproveitamento. Seis e um. Para a gente fechar, o Cruzeiro confirmou hoje o empréstimo do atacante Laércio. Ele vai para o Paysandu. Esteve por último no Betim. O Laércio é um garoto que atuava na base. O Cruzeiro acabou adquirindo os direitos deste atleta. Não teve chance depois disso no profissional e agora vai jogar no Paysandu até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Goiás hoje oficializou o atacante Vinícius Popó. O Popó que é uma revelação da base do Cruzeiro. Estava no esporte. O esporte demonstrou interesse, mas depois segurou a operação para renovar o vínculo do Popó. Apareceu o Goiás e está levando o atleta. O Goiás que vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem foi eliminado na Copa do Brasil para o Boa Vista do Rio de Janeiro. Então o Cruzeiro, Emanuel, pensando agora somente no Campeonato Estadual e daqui pouco, pouco, na casa de um mês o Cruzeiro vai voltar à Copa do Brasil e aí sabendo que a premiação vai para R$ 1.700.000 em caso de classificação diante do América de Natal. Carneiro, faltando... Amamos o Cruzeiro é o que entrega ação